Reina em mim, Senhor, vem me vencer, Tua morada. Espírito e Vida, Nossa Necessidade Urgente. Parte 3 Os judeus aprenderam as coisas a respeito da adoração a Deus dos escritos de Moisés e os samaritanos também. A história nos conta que os samaritanos tinham o Pentateuco e adoravam a Deus segundo essa parte do Antigo Testamento, como faziam também os judeus. Os dois povos tinham o mesmo trecho da Bíblia, mas interpretações distintas. Os judeus diziam que tinham de adorar a Deus no Monte Sião, a parte central de Jerusalém, mas os samaritanos diziam que deviam adorar a Deus em Samaria. Nesses dois lugares, dois povos sustentavam dois conceitos. Um povo dizia que seu conceito era segundo a Bíblia e o outro dizia que seu conceito era mais segundo a Bíblia ainda. Essa mulher pecadora, desprezada e perspicaz trouxe ao Senhor Jesus a questão da adoração. Ela queria saber quem estava certo e quem estava errado. Tinha apenas o conceito, o conhecimento a respeito da adoração a Deus. Esse mero conhecimento nada significa. Se você realmente se preocupa com a adoração a Deus, deve saber que o próprio Deus aqui, a quem adoramos, é Espírito em sua essência. A adoração não depende de regulamento, conhecimento, lugar, formas, nada. Tudo depende de que parte de seu ser você usa para adorar a Deus. Você usa o Espírito, a mente ou o seu corpo. Contudo, o Senhor Jesus nos disse, disse aquela mulher, e diz a nós através dessa passagem, que a adoração não é nesse lugar ou naquele lugar, nem na mente, nem mesmo no corpo, mas no nosso Espírito humano. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. João 4, 24, confira isso na sua Bíblia. Devemos aprender a exercitar o Espírito. É possível conversar muito acerca de adorar a Deus, mas esquecer que a adoração a Deus só pode ser prevalecente no Espírito. Não conversemos acerca de formas ou de como. Devemos perceber que tudo o que diz respeito a Deus deve ser no Espírito. Volte ao Espírito. Isso deve ser renovado entre nós. Devemos dizer, não falha acerca de adoração a Deus. Volte ao Espírito. O que importa não é Samaria nem Jerusalém, mas o nosso Espírito. Porque aquele que adoramos é Espírito, e podemos contatá-lo como nosso Espírito. Em João 8, os escribas e fariseus trouxeram ao Senhor uma mulher surpreendida em adultério. Eles conheciam a lei e perguntaram ao Senhor com o fim de testá-lo, ou até mesmo de tentar ao Senhor. Ora, Na lei nos mandou Moisés apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Versículo 5 O Senhor Jesus não respondeu imediatamente. Mais uma vez ele foi sábio. Um sábio não faz as coisas precipitadamente. Ele aprende a diminuir a velocidade. A maneira de o Senhor diminuir a velocidade foi curvar-se e escrever com o dedo na terra. Versículo 6 Isso foi um sinal que ele fez para ensinar aos escribas a lição da humildade. Eles não deveriam pôr-se em pé de maneira soberba. Um deve ter dito orgulhosamente, Eu sou fariseu, conheço a lei. O outro pode ter dito, Eu sou escriba, sou doutor da lei. O Senhor Jesus, entretanto, curvou-se para escrever algo na terra. Que maravilha! Como o nosso amado Senhor é humilde. Estudiosos da Bíblia podem apenas conjeturar o que ele escreveu. Talvez escrevesse Quem está sem pecado entre vós? Quando eles insistiram em questioná-lo, ele disse Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Versículo 7 Essa palavra tocou a consciência deles. Quando respondeu à mulher samaritana em João 4, O Senhor indicou-lhe que ele era o próprio Deus encarnado e a água viva que ela necessitava. A resposta do Senhor aos escribas e fariseus em João 8, embora tão simples, indicou que apenas um no universo é sem pecado. Somente Jesus é sem pecado. A resposta do Senhor foi sábia, indicando que ele era o único qualificado para condenar tal pecadora. Ninguém mais, nem mesmo os fariseus que se consideravam justos, ousou dizer que estava sem pecado. Quando ouviram esta palavra, retiraram-se, começando pelos mais velhos. Interessante. Versículo 9 Nessa situação, não importava se a mulher deveria ser apedrejada ou não. Era uma questão de quem está qualificado. Somente o Senhor Jesus é sem pecado. Hoje podemos conhecer muito da Bíblia. Podemos conhecer os regulamentos espirituais. Não é? Podemos até mesmo usar esses regulamentos para condenar as pessoas. Mas, na verdade, nenhum de nós está qualificado para condená-las. Quando você condena outros, você deve perceber que também é pecador. Quem pode dizer que é sem pecado? As irmãs geralmente são mais delicadas que os irmãos. Os mais delicados sempre condenam os grosseiros. Talvez os maridos não condenem tanto quanto as mulheres. Eles sofrem a condenação delicada da mulher. Não é? Uma mulher pode condenar o marido por uma sujeira na gravata. Contudo, você, mulher, está sem sujeira? Pouquíssimos estão acostumados a condenar-se. Todos estamos acostumados a condenar outros. É duas vezes mais fácil ver o erro dos outros do que os próprios erros. Quantos dias no ano você criticou outros? Se houve um dia em que você não criticou ninguém, você deve ser o único. Você critica pai, critica mãe, você critica colegas, qualquer pessoa que você vê, você critica. Você pode criticar os parentes e mesmo os presbíteros. Se você tem 15 ou 50 anos de idade, já houve alguma coisa que você viu nos outros e não criticou? Talvez você critique tudo o que vê. Na vida da igreja, nós vemos um ao outro diariamente. Se fosse possível esconder-me para não ser visto pelos outros, certamente eu o faria. A melhor maneira de salvar-se e de criticar os outros é não saber muitas coisas. Nos muitos anos que viajei para ministrar a palavra, hospedei-me em muitas casas. Eu sempre era tentado a ver o que havia nessas casas. Contudo, eu não fazia isso. Por ter aprendido a lição. O homem exterior prefere ver, mas o homem interior diz, não faço isso. Isso não é permitido. Você não tem o direito de ver. Se vir, terá de fazer confissão completa. Após ter proibido de olhar um lugar, eu me voltava e era tentado a olhar outro. Eu logo parava de novo. Conhecer os segredos das pessoas é pecado. Sempre que formos condenar ou criticar outros, devemos lembrar-nos que não somos aquele único que é sem pecado. Antes temos pecado e precisamos daquele que é sem pecado. Ele é o nosso salvador. Ele é o único sem pecado e precisamos dele. Ao nos lembrar disso, espontaneamente pararemos as críticas. Não pergunte quem está certo e quem está errado. Apenas ele está absolutamente certo. Nenhum de nós tem o direito de dizer que estamos certos. Somos errados e precisamos do único que é certo. Se não houvesse críticas na vida da igreja, 90% das situações de morte estariam anuladas. Na vida da igreja há sempre certa mortificação a se infiltrar em nosso meio. Nós mortificamos os outros por meio das críticas. Mesmo alguns filhos dos irmãos sabem criticar os que falam nas reuniões e sabem criticar os presbíteros. Se pudermos desfazer-nos das críticas na vida da igreja, como já disse, 90% da mortificação será tragada pela vida. O Deus que é Espírito em João 4 e aquele que é sem pecado em João 8 é o Deus triuno corporificado em Cristo e veio a nós como vida. Não se trata de estar certo ou errado. Totalmente uma questão de vida e apenas um é vida. Jesus Cristo, o Deus corporificado e que é sem pecado. Ele é a nossa necessidade. Ele é o próprio Deus, a própria vida e também o Espírito hoje. Nós precisamos dele. Se você levar a ele qualquer questão, ele não responderá sim ou não. Ele sempre o lembrará que você nunca pode estar certo. Aos olhos dele, estamos errados em tudo. Em João 8 está o caso do cego de nascença. Os discípulos tinham aprendido certa quantidade de teologia entre os judeus. Segundo a teologia deles, se uma pessoa nasce cega, é porque alguém pecou. Eles perguntaram então ao Senhor, Rabi, quem pecou? Este é o seus pais para que nascesse cego. Jesus respondeu, nem este pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Esse caso é pequeno, mas seu princípio é grandioso. É um princípio muito grande. Quando encontramos uma situação de cegueira, gostamos de determinar a razão disso. Consideramos se foi devido ao nosso pecado ou o erro dos outros. Frequentemente não estamos prontos para encontrar o erro. Não sabemos se foi por causa de nós, de nossos pais ou de nossa esposa. Devemos perceber que Deus é soberano. Ele permitiu que esse homem nascesse cego. Isso não foi devido ao seu pecado ou ao pecado de seus pais. Ou seja, mas Deus queria usar essa cegueira para mostrar a sua poderosa obra. Deus enviou seu filho Jesus Cristo ao mundo. Foi necessário alguém ter nascido cego para que Cristo pudesse fazer algo por ele. Se não houvesse o cego, não teria havido oportunidade de o Senhor ter se manifestado por meio da cura da cegueira. Isso foi o arranjo soberano de Deus. Em João capítulo 4, a mulher pecadora e perspicaz levantou a questão da adoração a Deus. No capítulo 8, os escribas e fariseus levantaram a questão a respeito das leis e regulamentos religiosos. Agora, no capítulo 9, os discípulos levantaram uma outra questão. Uma boa questão de teologia. De quem era a culpa pela cegueira do homem. Contudo, a teologia não é adequada para responder a essa questão. Muitas coisas nos acontecem que não são tão boas. Pela nossa percepção e análise, não há motivo para elas. Contudo, elas não aconteceram espontaneamente. Aconteceram segundo a soberania de Deus. Algumas vezes, jovens recém-casados arrependem-se da decisão depois de três dias. Alguns vêm a mim para dizer que cometeram um grande erro. Disseram-lhes que deveriam ser muito cuidadosos nessa questão, mas eles não entenderam ao conselho. Por fim, arrependeram-se. É bom que se arrependeram, mas que farão agora? Têm de sofrer pelo resto da vida. Alguns podem perguntar de maneira teológica. De quem foi o erro? Não podemos dizer. Mas houve um erro. Parece que não houve nenhuma causa para tal erro. Contudo, no meu interior percebo que a causa foi a soberania de Deus. A providência divina. Deus é soberano no feito de alguém aparentemente ter se casado com a pessoa errada. Em certo sentido, não há muitos casamentos certos. Depois de casados, por certo tempo, que casamento é ainda tão correto assim? Contudo, temos de admitir que Deus é soberano. Cada casamento está sob o arranjo divino. Não é o erro de um cônjuge ou o erro de outro cônjuge. É o arranjo soberano de Deus. Não é o erro de um cônjuge.